O Senhor é porém, o Senhor é teu nome, eu cantei, o Senhor é teu nome, eu fiz isso, mas o Senhor diz, a palavra, você me põe o nome da santificação, quando Jesus disse, Senhor e Santo, porque eu, ele é um discipulado de águas, ele diz, eu sou santo, e sem santificação, não pegaram-se a minha roda, sem santificação, ninguém mais se santificar, ninguém mais se orar, provar o Senhor, Deus, você põe o nome da santificação, nunca põe o nome da santificação, não pegaram-se a minha cara, mas a minha roda só me põe o nome da santificação, não pegam-se o nome da santificação, Aleluia! 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 Aleluia!